Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de peixes. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também, quase caí, na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Vamos lá, peixes e o amor, peixes e o amor, tem aqui para vocês. Vamos lá, primeira carta que veio ali é cura planetária. Primeira não, né? É que está em primeiro lugar, que está em primeiro lugar. Vamos lá, cura planetária. Vocês são curadores, né gente? Continuem aí, tá? Nesse esforço, nesta egrégora, na cura planetária. Porque é curando aos outros que nós nos curamos. Cantar e dançar. Ai, que bonito, ela está dançando aqui. Expresse-se e desperte os seus sentidos psíquicos, através do poder mágico da música e do movimento. Ouçam músicas que elevem, tá gente? Não vai ouvir música aí que vocês fiquem tristes, não. Vocês têm que ouvir músicas que te deixem feliz, sabe? Alegres, que te motivem. E a loba? Liberte a sua natureza selvagem. Uge para a lua. Está na hora de vocês serem vocês. E aqui, eu falo assim, do cuidado, sabe? Não é só a vaidade, não é a vaidade, mas do cuidado com, sabe? Se arrumar, do amor próprio. Ajustes são necessários, quarto minguante. Tem coisas aí que vocês precisam resolver, né gente? Não é assim, não. É hora de agir, lua nova em Ares. Está na hora, hein? Ação, agir, movimento. As coisas só acontecem quando vocês agem. E um novo começo está surgindo, a lua nova. Vocês começando o novo ciclo, né gente? Então tem muita coisa aí para começar junto. Aqui está mandando vocês agirem. Aja. O que eu vou ter que fazer? Não sei. Faz. Começa. Alguma coisa. Como eu falo, se coça aí. A gente tem que se coçar para as coisas começarem a acontecer, né? Peixes e o amor. Tem novo começo. Vocês estão começando um novo ciclo. Então tem coisas novas para surgirem aí na vida de vocês, né? Peixes e o amor. Rainha de paz. Vocês estão bem assim, né? Impetuosos e impetuosos, né? Fazendo as coisas acontecerem. Muito autoconfiante. Sabendo o que vocês querem. Sete de espadas. Sete de espadas é uma carta quando agem, né? Fala de agirem pelas suas costas. Mas aqui eu não vejo isso, tá? Aqui eu vejo vocês muito desconfiados e desconfiadas. Sabe quando vocês ficam sempre à espereita, assim, esperando algo acontecer, mas esperando algo. O momento certo para um corte, para fazer um corte. Eremita. Vocês já ficaram muito em tempo em isolamento, né? O Eremita fala da solitude para buscar autoentendimento, para buscar iluminação. Entendimento nas experiências passadas. Acertos e erros para saber o que vocês têm que fazer de diferente agora. Dez de paus e dez de ouro. Você desapegando de alguma coisa aí, para ter estabilidade depois, né? Estabilidade, coisas seguras, coisas concretas. E aqui tem o carro, gente. Eu vou ser seguindo a direção que vocês escolheram. Três de copas. Já começou aqui celebrando, né? Celebração, gente. Não é só vocês comemorando, né? Com amigos, com família. Fala também de vocês indo até alguma celebração, tá? Casamento, um aniversário, enfim. Sete de copas. Escolhas, decisões, né? Vocês com medo até de se iludir, mas vocês têm que tomar uma decisão. Dois de paus, ó. E essa decisão é vocês agirem, fazerem, começarem alguma coisa. Cavaleiro de paus. Muita determinação, empenho, foco, coragem. Eita! Para começar um ciclo novo. A roda. Olha que linda. Vocês encerrando um ciclo e começando um ciclo novo. Não tem jeito. Mudança que aconteceram. Essas mudanças que estão começando. Enfim. As coisas avançando, né? A torre. Eita! Que tudo vai abaixo. A torre fala da grande mudança, da transformação. De algo que vem ruindo. Para que vocês criem asas e voem. Como minha amiga, né? Cliente diz. A Ana. Foguete não tem ré. É para cima que vocês vão. E ponto! Ah! O que vem depois? O sol. O novo ciclo, gente. De felicidade, de prosperidade. De sucesso. De felicidade mesmo. Aqui fala o desfecho feliz. Valete de ar. Que é o Pagem de Espadas. Fala muito de falar a verdade. De comunicação com a verdade. De se comunicar. De expressar a sua verdade. Nove de espadas. Fala ainda de alguma preocupação. Algo, né? Que vocês ficam aí remoendo. Que talvez te cause insônia. Não sei o que que é. Que pode ter a ver com esse desfecho. Com esse novo ciclo. Não sei se é algo material. Se é algo emocional. Mas aqui. Vejo. Não sei. Pode ter uma certa ansiedade. Mas aqui vocês. Preocupados com alguma coisa. Três de espadas. Três de espadas. Fala de mágoa. De dor. De ressentimento. Essas coisas que vocês ainda ficam remoendo. Ainda te causam isso. Mas aqui. Fala da necessidade de vocês estarem. Fazendo uma cura. Grande, tá? Não é uma cura... Não é um remedinho, não. Aqui é uma cura grande. Gente. Eu nem sei porque que eu fui tirar o mais, ó. Mas eu vou tirar. É o mundo. Finalização de um ciclo longo. E agora? Vida nova. Peixes. Vida nova. Desapegando de um fardo. Dez de paus. Valete de ouros. Começando algo sólido e concreto. Dez de ouros. Tendo essa solidez. E essa concretização aqui na vida. Pode ser na vida material também. Rei de ouros. Porque tem um rei e um dez de ouros aqui. Que tá falando dessa sua independência. Dessa sua estabilidade material e financeira. Gente, a gente tá abrindo pra amor. Mas é o que tá vindo aqui. Quatro de ouros. Você só tem que tomar cuidado com gastos desnecessários, tá? Segurar um pouco. E o carro aqui. Tendo as rédeas da sua vida nas suas mãos. Seguindo a direção que vocês querem. E fui. Partiu. Vida nova. Por isso que esse novo começo tá surgindo. Peixes. O amor aqui, Jesus. Pra peixes. Amor pra peixes. Eita. Roscou aqui. Rato. Muito cansaço. Muito desgaste. Né, peixes? Muito cansaço. Finalização. Ô, Glória. Chegou ao fim. E vem trazendo vitória, tá? Essa finalização. Os caminhos estão abertos. Você fazendo uma decisão aqui. E seguindo o caminho que vocês escolheram, ó. A serpente. Fala da cura. De novo. A cura que vem trazer renovação, tá? Vocês trocando de pele pra fazer a transformação. A carta que fala de mensagem. Notícias aí. A mulher. Vocês se cuidando. Se amando mais também. O livro. Pode ser buscando conhecimento. Eita, o cavaleiro aqui. Pode ser uma mensagem de alguém. Corte. E a cegonha. A foice também fala de transformação, tá? Um corte que vem ser feito pra trazer transformação. E as nuvens. Tudo passa, tá? Isso é passageiro. Vai passar. Uma hora passa. E aqui tem novidades. Que vem trazer mudança pra vida de vocês. Gente, o amor todo que eu vejo aqui. É o amor próprio. O amor... Na vida. Se tiver que chegar alguém aqui. Vai chegar muito depois. Eu acho que dessa... Dessa grande mudança aí. Tá vendo? Ah, vai chegar depois. Aí depois tem inícios. 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 Muitos inícios aqui. Então se prepara, viu peixes? Façam aí o que vocês tiverem que fazer. Tem comemoração. Tem celebração. Tem vocês agindo. Finalizando um ciclo. Começando. Uma vida nova. Inteiramente nova. Alçando o voo. Vocês são foguete. Pra cima que vocês vão. Peixes. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.